A gente devolve a bala em gente, KO é low. Be careful, double doors. Fale, 7. Bom fone ai. 1HP, 1HP. 2HP, 2HP. 2HP, 2HP. 2HP, 2HP. 1HP, 2HP. 2HP, 2HP. 2HP, 2HP, 2HP. 2HP, 2HP, 2HP. Minus 1HP. Last double draw, space. 1HP? 1HP, 1HP. 1HP, 1HP. 1HP, 1HP. 1HP. 1HP, 1HP. 1HP, 2HP. 2HP, 1HP. 2HP, 1HP. 1HP. 1HP, 1HP. 1HP, 1HP 1HP, 1HP. 2HP. 2HP. 3HP. 1HP, 1HP. 2HP. O que é isso? Nossa, cara! Ele está lá. Um lado de trás. Boa! 1 HP. 1-1 1-1 1-2 1-2 1-1 1-1 Ok, vamos lá, galera! Abaço! Ele não está pegando o CJ. Não estão pegando. Não estão pegando. Rápteos não estão pegando. Rápteos não estão pegando. Rápteos não estão pegando. Ele está no meio. Isso aí, galera! Isso aí! Reloadando. Não estão pegando. Não estão pegando. Ele está no meio. Ah, ele está no meio. Um inimigo! Um inimigo, um inimigo. Primeiro. Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá! Um aos mais. Onde está? Onde está? Onde está o meio? Pode ser o direto, não importa. Ok. Tios. Um mais Tios. Capulho! O que? Onde está? Onde está? Ok. Você está bem? 1x. O primo David está sem teclado ainda. Nossa! Caralho, meu bicho! Mataram esse cara logo. Parece que ele apagou ele. Um mais Tios. Eles mataram ele. Tios. 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 Eu estou 1x. Eu não posso realmente hold a flank. Eu estou 1x. Tios. Tios. Um mais para. Um mais para o lado. Um mais para o lado. Outro. Uma, dois. Um mais para o lado. Um. 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 O que é isso? Vou dar clear atrás do bomba aqui Vai ter costas Será, meio? Costas, costas HP? A, A, A A, A A, A A, A, A A, A, A A, A, A A, 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 A A, 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 A A, 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 A A, 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 A A, 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 A Keep it out, should be that way There, should be a stronger A power double Gase you like there, smh? Eu te abastei O que é que é o inimigo? Você quer que faça? Um inimigo restante. Um inimigo restante. Um inimigo restante. O que é isso? O que é? Eu tenho ele, eu tenho ele, só não pique. Tchau, tchau. Um lado atrás, bom. Caralho, ele me arregaçou, mano. Um, eu tenho ele. Um inimigo restaura. Ok, vamos lá, garoto. Um lado aberto. Um lado aberto. Boa. Um inimigo resta. Ah! Ah, ok. 30 segundos left. CT, CT. Nice, vamos lá. Ok, mano. Não, não, não. Um outro. Um outro. Um outro. Um outro. Não há um aqui, na direção da zona Ah, um Q Um está na direção, um Q Um Q Eu vou tentar desfuse Um Q 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 Não tem nada Um do barco Um do barco Um do barco Um de novo Um de novo Eu vou dar um Eu morro em cima. Boa. Eu morro em cima. Boa. Não. Um inimigo resta. F***. Ah, isso está. Wano, Wano. Ok. FII DOWN A. Jets grounded. Nice trade, nice trade, sorry. Can you flash? Go, do it. OOPS. Nice, wie bene. Breach, hey? Não tem nada, Siren. Arcai, talvez. Eu estou blindado. Acho que é o outro lado. O último jogador que está estando. Eles estão todos low. Um inimigo restaindo. O que foi feito? É você, cara. Não está me... Não está me... Ahahahahahah. E meio, meio, cara. Está surdo? Dei e vinte. Dei e vinte, está com medo? Está com medo ou as minhas? Caralho, para de botar a pressão. Deve ter vinte. Aeee! Aeeeee! Está faltando pressão. Parece... Parece aquela icebox lá. Eu não quero, agora é meu mistake. Tchau.